Capítulo 12 Anos mais tarde Audiodescrição da imagem Ilustração em grafite das mãos de Analu suspensas Jogando chapéu, cap, de sua formatura para cima Fim da audiodescrição da imagem Anos mais tarde, Analu acorda em sua cama E se lembra como se fosse ontem daquele dia que passou junto com os sambaquieiros Ela nunca contou a ninguém sobre o que aconteceu E sempre se lembra com muito saudosismo e carinho dos seus amigos do passado Às vezes se pergunta Será que tudo isso aconteceu de verdade ou foi só um sonho? Mas aquele era um dia especial Ela iria finalmente se formar em arqueologia Aquele era o dia de sua formatura e não via a hora de dar início à sua carreira Ela pulou da cama e foi se arrumar para o seu grande dia Analu estudou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro O Erge junto com o Eduardo, filho do pesquisador Pedro Que conheceu naquele dia da visita ao museu Haviam se conhecido naquele dia tão especial para Analu E acabaram se tornando mais que grandes amigos Agora estavam namorando Sua fisionomia era idêntica de Kaique E ambos eram apaixonados pela natureza Eduardo estava se formando em ciências biológicas E sua formatura era no mesmo dia que a de Analu Na graduação começaram a fazer parte de vários eventos e atividades relacionadas à proteção ao meio ambiente E também à divulgação científica Eduardo se tornou um grande defensor das causas ambientais da região oceânica Que integra o movimento Lagoa para Sempre E conta com Analu para planejar atividades de educação ambiental e conscientização da população Ao longo dos anos haviam desenvolvido diversas atividades com a população da região oceânica Com o apoio do Parque Estadual da Serra da Tiririca E da Reserva Extrativista Marinha de Taipu Realizaram ações de educação ambiental Como plantios de espécies nativas Coleta de lixos nas praias, dentre outras A valorização da cultura pesqueira sempre fez parte do cotidiano deles Analu percebeu que tudo que conversou com Kaique, Raoni e outros sambaqueiros Influenciou tremendamente em sua vida e nas suas escolhas Ela entendia que aquele povo tinha uma história incrível E queria mostrar isso para todos que pudesse Uma forma de apoiar a sua comunidade era tentar trazer atividades relacionadas à educação ambiental e à pesca Seu pai João a ajudou a se aproximar dos outros pescadores da comunidade E a participar de palestras de organizações não governamentais, ONGs Que falam sobre a pesca sustentável Mas não foi só nisso que os sambaqueiros a influenciaram Toda a sua noção de comunidade e família mudou após a sua aventura Analu ficou ainda mais próxima de todos os amigos e familiares Ajudando o quanto podia no restaurante da avó Tereza e da mãe Joana Juntamente com seus amigos Durante o tempo que estudam da UERJ Estagiou no Laboratório de Paleoparasitologia Que fica no Instituto Biomédico no Campos Valanguinho da Universidade Federal Fluminense Lá, ela participou de um trabalho sobre divulgação científica da pré-história de Niterói O título de seu trabalho era Uma Aventura na Terra dos Sambaqueiros Os primeiros habitantes de Niterói Ela e sua professora iam de escola em escola para divulgar a pesquisa feita por elas E vários outros pesquisadores e colaboradores E faziam diversas atividades e brincadeiras com as crianças Foi um trabalho incrível Trazendo muitas informações para a população Durante a sua graduação surgiram muitas oportunidades Uma delas foi uma bolsa de estudos para trabalhar com a divulgação científica E com esse dinheiro Pôde participar de congressos Em um deles ela pôde apresentar o seu trabalho E ganhou um prêmio de melhor apresentação Sua professora e todos da universidade Ficaram tão satisfeitos com o trabalho de Ana Lu Que lhe propuseram continuar seus estudos Rumo à pós-graduação Para contribuir com a universidade e com a população Ana Lu ficou radiante com essa ideia Sua carreira de cientista só estava começando Após a colação de grau Foram todos comemorar no restaurante da família Estava com o desejo da peixada que a sua avó Tereza fazia O carro-chefe da casa E que a lembrava daquela peixada inesquecível do Festival dos Sambaquieiros Quando chegou no restaurante Sua avó abraçou e disse em seu ouvido Kaique e Raoni devem estar com muito orgulho de você Ana Lu olhou para sua avó com os olhos arregalados E não acreditou no que ouviu Sua avó lhe deu uma pescadinha e saiu de perto E ela logo foi puxada por outros parentes Que queriam lhe dar os parabéns pela sua grande conquista E não pôde se sentar e conversar com sua avó Depois da colação de grau Ana Lu se sentia cansada, mas eufórica Já era de noite e se deitou em sua cama Começou a pensar em todas as suas conquistas ao longo do tempo E agora uma pós-graduação Ela não via a hora disso tudo se concretizar Colocou a sua mão no pescoço e segurou forte no pingente Que nunca mais tirou Aquele que sua mãe lhe presenteou naquele aniversário de 10 anos Lembrou de Kaique, Raoni, Tainara, Toriba, Iara E todos os outros que conheceu naquele dia Lembrou dos ensinamentos e histórias contadas pelo ancião Das conversas sobre o meio ambiente, preservação E de todas as aventuras que viveram juntos E se sentiu muito feliz Ainda estava confusa com o que a avó Teresa falou E estava certa de que tinha entendido errado E Ana Lu sempre ficava em dúvida Se todas aquelas aventuras nas terras dos sambaqueiros Foram fantasia da sua cabeça Mas ela estava com tanto sono e tão cansada O pingente parecia esquentar em sua mão Os olhos dela começaram a fechar E adormeceu segurando um pingente Que soltou uma fagulha e iluminou todo o seu quarto Fim do capítulo 12